Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, a gigante de pagamentos Visa está lançando novos serviços de consultoria e assessoria para ajudar seus clientes a navegar no mundo das criptomoedas. A empresa afirmou que a prática de consultoria em criptoativos dentro de sua divisão de consultoria e análise oferecerá consultoria a instituições financeiras, varejistas e outras empresas desde a implementação de recursos de criptomoedas e exploração de tokens não fugíveis até o desenvolvimento de carteiras para moedas digitais do Banco Central CBDCs. De acordo com a Visa, parte dos interesses dos bancos em criptomoedas é em se manterem competitivos. Citando um estudo interno recente, a Visa disse que 40% dos proprietários de criptoativos pesquisados relataram que provavelmente mudariam seu banco principal para um que oferecesse produtos relacionados a criptomoedas nos próximos 12 meses. De acordo com a Huthers, a empresa americana de serviços financeiros UMB é cliente dos serviços de consultoria de criptomoedas da Visa. Viemos para a Visa para aprender mais sobre criptomoedas e stablecoins e os casos de uso que são mais relevantes para nossas linhas de negócios de varejo e comerciais, disse Uma Wilson, vice-presidente executiva do UMB Bank. A mudança marca a última tentativa da Visa de se aprofundar na indústria de criptomoedas, com a empresa já tendo entrado com pedidos de várias patentes relacionadas a blockchains no passado. A equipe de pesquisa da Visa também está trabalhando em um projeto, o Canal de Pagamentos Universal, que é um hub de interoperabilidade de blockchain, conectando várias redes de blockchain e permitindo que ativos digitais se movam de vários protocolos e carteiras. A Visa é um dos muitos processadores de pagamentos que entrou no negócio de criptomoedas nos últimos anos. Seu rival Mastercard lançou recentemente cartões de pagamentos associados a criptoativos em toda a região da Ásia Pacífica, enquanto o gigante dos pagamentos online PayPal lançou um novo aplicativo para seus clientes usarem criptomoedas, poupança e depósitos diretos no início desse ano. É, pessoal, os bancos estão correndo atrás das criptomoedas e eles querem o conhecimento, querem o domínio sobre esse universo, justamente para poder se beneficiar em cima disso. E a Visa que sempre falou mal das criptomoedas e várias vezes afirmou que não era dinheiro. Bom, vejamos só o que deu. Primeiro criou uma outra empresa para fazer compra de criptomoedas sem que ninguém ficasse sabendo e depois fez o grande anúncio, lembrando, claro, que isso não tem nada de ilegal. Mas vejamos só até onde a coisa toda foi chegar. Consultoria de criptomoedas para comerciantes e bancos, grandes empresas acabam arrumando uma forma de uma maneira ou de outra de não ficar de fora. O famoso se não pode com eles, junte-se a eles.